Olá, boa noite, meus queridos. Bom, hoje eu estou muito animada porque isso não é um programa, isso é um bate-papo, é um momento de conversa com uma pessoa muito querida que entende muito sobre protocolos, muito sobre a vida na realeza e vai compartilhar isso tudo aqui com você. Bom, nós vamos falar sobre quebra de protocolos e nós precisamos cometer essa pequena gafe começando o nosso programa atrasado, mas isso é uma questão que eu peço desculpas a vocês porque nós estamos ainda nos adaptando aos programas de internet, nós queremos passar filmes, queremos fazer uma live interessante, então por isso que nós estamos aqui no YouTube e não somente no Instagram, que é tão fácil. Bom, para quem não conhece, Fernanda Brito Protocolo, arroba Fernanda Brito Protocolo, está aqui para conversar com você sobre quebra de protocolo nos casamentos reais. Tudo bem, Fernanda? Boa noite. Boa noite, boa noite Lorena, boa noite pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês para contar curiosidades sobre as questões protocolares dos casamentos, porque na verdade os casamentos da gente, eu digo da gente, do planeta, eles acabam vindo de alguma maneira a origem dos protocolos, das cerimônias, de tudo o que é feito no casamento, eles têm uma origem na realeza, então o protocolo começa com eles e atravessa essa barreira da nobreza e chega até o mundo dos comuns como nós, mas mesmo eles acabam em algum momento, por razões as mais diversas, quebrando os os próprios protocolos que inventaram. Então, os protocolos surgiram de rituais, tradições, né? É, assim, todos eles têm origem histórica, nada é gratuito, tá? Então, assim, por exemplo, quando você está no casamento, o padre pergunta para você, alguém tem alguma coisa contra, eu falo agora ou se calhe para sempre. A gente sempre fica pensando, quem que chega na última hora para dizer que tinha alguma coisa para dizer que era contra, né? A origem disso é a Ana Bolena. Vamos começar, então, com a Ana Bolena. É. Adoro. Ele era casado com Catarina de Aragão há 24 anos e ele tenta fazer uma anulação desse casamento e não consegue, porque o papa da época, que é que na minha ente, é de que de jeito nenhum, a gente tem até filho, como é que vai ter anulação, não tem anulação nenhuma, tem 80, 500 mil, mas não consegue. Tem razões, obviamente, políticas, econômicas, tem muitas coisas. E aí, as razões econômicas, que são sempre as mais fortes, fizeram com que Henrique desse um dinheiro a um cônigo que levou Henrique e a Ana Bolena para dentro de um quarto, fechou a porta e casou eles dois. Clemente, quando descobriu isso, com uma onça. Como que o cara me casa de novo? O cara já é casado com a Catarina, como é que ele me casa com a Ana Bolena? E, a partir daí, ele criou uma súmula que dizia o seguinte, casamentos só terão validade quando e se forem realizados na presença de testemunhas e de portas abertas. Ação pela qual, no mundo ocidental, até hoje, todos os cartórios e igrejas, quando têm casamento, estão de porta aberta. Não se casam de porta aberta. Tem um porquê. As portas estarem sempre abertas. Pois é, isso é o que nós herdamos, né? Nossa cerimônia. Nossa cerimônia tem esse porquê, né? Que a gente está começando aqui com a Ana Bolena e tem tanta coisa interessante para a gente falar nessa horinha. Então, esse é o motivo das igrejas estarem sempre com as portas abertas. E cartórios também. E os cartórios também terem que ter... Porque, na verdade, preste atenção, a igreja foi responsável pela transcrição de documentação de atos civis até a era napoleônica. Até Napoleão não existia certidão de casamento do Estado, só quem fornecia isso era a igreja. Assim como não existia certidão de nascimento, o que existia era certidão de batismo. Então, quer dizer, você tem um período enorme aí, entendeu? Em que a influência da igreja é tão grande que determina, inclusive, de que maneira as cerimônias serão realizadas. E, de alguma maneira, isso também vai passar para dentro do mundo civil, porque no Brasil você tem que casar de porta aberta. E, Fernanda, por que a cerimônia tem esse ritual? Portas abertas, testemunhas. Por que o pai da noiva chega junto com a noiva e a mãe fica esperando no altar? Tem uma razão. É o seguinte. Os primeiros casamentos... Primeiro, o seguinte. O Conselho de Latão, que é 1100 e pouquinho, foi a primeira vez que eles decidiram que as pessoas iam ser perguntadas se queriam ou não casar uma com a outra. Até 1100 e pouco, casava igual batiza. Ninguém pergunta para o batizado se ele quer sofrer ou não o batismo. E, antigamente, também disso não. Perguntava. Você casava com ele? Você quer casar? Não! Casava. E daí o abuelho ia se rasgando. Não vou, não quero, não estou a pé. E não adiantava. O padre casava. Era o Conselho de Latão que eles vão decidir que vão ser consultados. Quando eles são consultados, é o momento em que o casamento vai ser um contrato que sempre foi. Mas do qual os envolvidos vão ter algum tipo de participação. Porque antes, como funcionava? Eu tenho um porco, você tem milho. Eu combino com você assim. Você dá o milho para o meu porco. Quando o porco ficar gordo e grande, a gente mata o porco. Metade do porco para você que tinha milho. Metade do porco para mim que tinha o porco. Como que a gente resolvia isso? Simples. Você me dá seu filho e eu casar ele com a minha filha. E aí a gente sela esse acordo. Bom, como é que a gente... E o processo do porco engordar? Como é que ia ser? Então, o que ia acontecer? Depois que o casamento estava marcado, o pai da noiva ficava com ela em casa e mandava a mulher dele para a casa do pai do noivo. Que era uma garantia de que ele ia lá levar a filha para buscar a mulher dele. Então, ele chegava com a filha dele e, quando ele via a mulher dele esperando com o pai do noivo, ele dizia, pronto, está tranquilo. Eu dou a menina, pego a minha bruxa de volta e levo para casa. Então, assim, estabeleceu-se que isso era feito ainda na era medieval. E aí criou-se uma tradição. Da mesma maneira que criou-se uma tradição de estender a mão para cumprimentar alguém. Por que você estende a mão? Por que não levanta o braço? Por que não vira de cor? Se estende a mão. Porque essa era a forma que você tinha de mostrar que não estava armado. E isso é partindo de uma geração para outra. Então, até hoje, é claro que não tem mais casamento. em que tem arranjo. É claro que as pessoas são consultadas. É evidente que correm proclamas, mas continua ela entrando com o pai dela, o pai do noivo esperando com a mãe da noiva, o noivo esperando com a mãe dele. Tudo isso. Assim como... Como que era a festa? O pai do noivo ficava esperando. A noiva vinha com o dot dela. O que era o dot? Três potes de mel, quatro pedaços de fazenda, feita na roca, mais dois cabretos, cinco galinhas, sei lá, um monte de coisa que ela levava naquela carroça que o pai dela levava para dentro da igreja. E isso aí era, de alguma forma, depois usado para fazer essa celebração. Por isso, até hoje, os pais das noivas pagam as festas. E ela ia morar na casa do pai do noivo. Por isso, até hoje, os pais dos noivos é que, de alguma forma, se encarregam do futuro residência do casal. Quer dizer, isso até 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, quem está fazendo isso somos nós mesmos e pronto. Ah, é? Então, bom, para você que está em casa, nós estamos no YouTube, no canal Casa Comigo, eventos e app. Então, se você está aí no Instagram e quiser assistir pelo YouTube, envie a sua pergunta, que nós vamos responder as perguntas do YouTube, porque estamos sem acesso aqui às perguntas do Instagram. A gente já vai entrar nesse assunto do casamento real, da quebra do protocolo, inclusive dessa quebra... Ah, já sei. Nós temos um vídeo aí. Será que tem como exibir um vídeo onde o noivo entrou com a própria noiva? Isso. Duas vezes aconteceu. Nesses últimos... Já, já a gente roda. Cinco minutinhos. Então, tá. Então, enquanto isso, conta para a gente por que a noiva vem com um buquê. Ah, vamos lembrar que, assim, a gente está falando de idade média. Então, assim, os banhos são uma coisa, assim, muito comuns, sabe? O processo de transporte de água é meio complicado, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, Isabel de Castela dizia que a razão daquela saúde toda que ela tinha era porque ela só tinha tomado dois banhos na vida, no dia que nasceu e no dia que casou. Certo? Aí, ó. Então, assim, os dois não são tão frequentes, tá? Então, o que acontece? Quando elas vão em direção à igreja, as pessoas no meio do caminho sabem que ela vem para casar. Você está falando de lugares pequenos, né? E numa espécie de boas-vindas, vão entregando flores a ela que ela vai juntando na mão. Quando ela chega na igreja, ela tem o pai pelo lado direito, dele, pai, ou seja, o lado esquerdo dela, e na mão direita ela traz as flores ou que recebeu, ou que colheu, ou que trouxe de sua casa. E aí, pessoal, gostaram de saber a história do buquê? E, repetindo, você que chegou agora, vai lá no YouTube que nós estamos conversando com a Fernanda Brito. Fernanda, ela mandou vários vídeos para a gente, pessoal, e daqui a pouco nós vamos passar. Mas, enquanto isso, a gente vai falar sobre quebra de protocolos, que esse é o tema principal. e aí, quando eu fui dar um Google, coloquei quebra de protocolos nos casamentos reais no Google, só apareceu a Marco com o Harry. Quebra de protocolo, o Gaff, porque esse blá, 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 agora, muito antes, já aconteceram coisas. Dá o seu ponto de vista para a gente. Olha, na verdade, esses protocolos já começam assim. A Lady Dine, a princesa Diana, mãe do William e do Harry, ela já quebra o primeiro dos protocolos assim conhecidos. Por quê? Dentro do rito da igreja anglicana, a mulher promete obediência ao marido. obediência. Isso vem de Jane Seymour, que é a terceira esposa de Henrique. A primeira, ele condenou a um convento. A segunda, ele mandou cortar a cabeça. A terceira, que é ela, ela diz, ou eu sou bem pianinha, ou eu sou bem quietinha, ou ele me encarcera num convento, ou ele corta a minha cabeça. então, ela, durante o ato do casamento dela, ela promete obedecê-lo. E isso entrou para o rito. Na igreja anglicana, as pessoas, as mulheres, prometiam obediência aos maridos. a princesa Diana, quando lhe diz, eu não vou prometer nada. Eu prometo a lealdade dele, obedecer, não vou não. Esquece que eu não vou obedecer a homem nenhum nessa vida. E não diz, e ela diz, não bota, porque eu não vou ler. Não bota, porque eu não vou ler. e não isso. E não o rito. Quer dizer, o primeiro protopolo de rito quebrado já começa daí com ela, dizendo que não vai obedecer. E depois, essa questão da obediência saiu do texto? Ele também disse que não vai obedecer ninguém, não. Saiu uma vez, você acha que alguém volta para dizer que vai obedecer? Presta atenção, hein? No dia de hoje, a mulher quer obedecer alguém? Eu não conheço, não. Então, assim, e aí os outros, muita coisa, já, muito. E, assim, há que entender também que cada casa real tem protocolos diferentes, tem modernizações diferentes, entendeu? A casa de Wenderson, que é da rainha de Sapete, é uma casa muito tradicional, que não é o caso das outras. Olha, essa daí que está aparecendo agora, tá? Quem é que está entrando aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. William Alexander, aquele ali. Ele era presidente da rainha Beatriz da Holanda, tá? Na casa de Orange na Sala. Ele conheceu a máxima, que não é que era a sua máxima mesmo. Em Nova York, ela trabalhava num banco de investimentos e eles se conheceram, se apaixonaram e resolveram que se casaram. Ela é argentina, tá? E aí, e de uma família católica apostólica romana e praticante, tá? bom, o pai e a mãe dela tinham duas questões. A primeira era, eles não eram bem-vindos dentro da Holanda porque tinham ligações muito estreitas com o Geraldo e dela e porque ela também era católica e disse que não ia abrir mão disso, tá? Bom, conclusão, os pais não compareceram com o aumento dela, e aí, o que aconteceu? Foi que ficou aquele impasto o que vai acontecer, como é que vai ser, olha que mico, olha que situação, a noiva não tem ninguém que leve. E aí, a imprensa chegou para o príncipe herdeiro e disse, bom, mas se os pais dela nem vêm para o casamento, o que vai levar ela para o altar? O que é seu futuro rei? Conta de fadas, né? Resolveu rapidamente. Resolveu. Brilhantemente, eu diria. Entendeu? Não fizeram mais perguntas. E hoje em dia, como é que é quando a noiva, ou por qualquer razão, ou não tem um pai para levá-la até o marido, tem alguma coisa correta hoje em dia, tem algum protocolo correto? É praxe, né? Quer dizer, assim, todo mundo tem ou pai ou um irmão ou um tio, entendeu? A questão maior, eu acho, é quem é que quer fazer esse papel? porque a Meghan, por exemplo, evidente que ela tinha um amigo, evidente que ela tinha, sei lá, alguém que pudesse levá-la ao altar, tem, mas é uma responsabilidade, né? Uma coisa é você levar uma sobrinha, uma filhada, para se casar com um homem, e outra, muito diferente, é você levar uma filhada, uma sobrinha, para se casar com um rei, com um futuro rei, ou com alguém numa linha de sucessão tão próxima. Quando todo mundo vai fazer pergunta, porque a pergunta é assim, mas quem é esse cara que está levando uma mulher que vai casar, entendeu? Com o irmão do futuro rei, né? Quem é? O rei é irmão do futuro rei, ele é filho do futuro rei, ele é tio do futuro rei, olha, é muita gente. Quando você diz assim, quem vai levar ela para casar com ele? O futuro rei, o próprio, que foi o que ela fez, certo? É. No caso da Negan, o Charles fez exatamente o mesmo papel que o William. Alexander, na Holanda. Quem vai levar? É o futuro rei. Quer saber de uma coisa? O Haku, que é o futuro rei da Dinamarca, perdão, da Noruega, também levou. Ele também casou-se com uma mulher que não tinha pai para levá-la para o altar. Ele também entrou na igreja com ela. Quando você cria uma solução tão imperial, as perguntas desaparecem, né? Quem vai perguntar para o rei? Entendeu? Mas quem é essa pessoa? Quem faz essa pergunta? Então, resolveu assim, é o rei que vai levar. Pronto. É isso aqui. Pronto. E aí, quando ele casou-se com ela, foi isso. A surpresa era o fato de que, na hora que abre a porta da igreja, eles estão os dois lado a lado. Que eu acho que é muito como as pessoas se casam hoje em dia, né? Tem mais de pai que leva essa filha. Concorda? Isso é uma solução. E é muito bonito. Eu acho lindo os dois chegarem juntos, como quem diz. Essa decisão foi nossa. É. Sabe? Estamos juntos. Seu pai não precisa me entregar porque eu já sou seu, você já é minha. Exatamente. A gente casa um pouco mais velha, né? Então, a gente já casa muitas pessoas com mais de 30, já tem a vida pronta, organizada. Ninguém está mais saindo da casa de papai, né? Para ir à casa para ir morar com seu marido? Ah, esse aí, é isso. É do Marinho? Ah, esse aí. É da Noruega. O meio da Noruega. Foram dois. O primeiro. Vamos ao primeiro. O primeiro, o que acontece? Ali, ali eu acho que a história ainda é mais complicada. Por quê? Ele a conheceu. Ela tinha um filho já. Ela era mãe solteira. E aí? Foi a primeira? Hã? Ela foi a primeira mãe solteira da realeza? Da realeza. É, sem dúvida. Ela é mãe solteira. E aí, o que aconteceu? O pai e a mãe dela, dele, disseram, meu amigo, dá um tempo. Que ela não seja nobre, está tudo bem. Que ela não seja aristocrata, vai, a gente vai entubar. Agora, a mulher é mãe solteira. Ela tem o filho de um sujeito que nem reconheceu essa criança. como é que ela vai ser rainha depois? Vou casar com ela. E aí, os pais dizem, não, você não vai não. E aí, dando onde fazer festa, apresentar a mulher para eles, mulher para eles. E ele disse assim, eu tenho um prazo que eu combinei com ela. Eu vou casar com ela nesse prazo. Eu vou casar com ela nesse prazo para ser rei na Noruega. ou eu vou casar com ela nesse prazo e vou ser outra coisa. E abdil. E aí, entendeu? Aí, talvez não seja tão ruim assim, né? Ela é uma boa pessoa. Aquelas vão se... E ela faz uma coisa que eu achei muito bonitinha que foi o seguinte. na hora do casamento, né? E aí, ela vai para a igreja com quem? Ué, com o rei, o futuro rei. Exatamente como fez a Márcia, exatamente como fez a Megan. Só que isso tudo muito antes da Megan fazer. Ela leva na mão, em vez de um buquê tradicional de flores, ela leva um buquê viking. porque os vítimas são... Eles são uma representação de força e rebeldia para os países nortes, tá? É. Assim como a gente tem lendas a respeito dos índios, né? Assim como os portugueses têm lendas a respeito das invasões as mouras e tal. Os nórdicos têm as lendas a respeito dos vikings e os vikings são a representação do imaginário coletivo, da força e da rebeldia. Então, ela vai na mão, tá? Levando um 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 buquê que é um buquê viking que não é de flores. são umas plantas, umas ervas, viu? E eu sei que quando elas abriram a porta ela tá com aquilo lá na mão e assunto encerrado e também não era comum? Não, não era, mas foi o que teve. É. foi como foi. O Danilo tá mostrando aí, eu não tô enxergando bem, mas eu acho que são trechos de casamentos vikings e das séries vikings também? É. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa linda. a maneira que a gente no Brasil, os nossos casamentos acabam pegando alguma coisa da nossa história. É evidente que pega, certo? É claro que no Brasil você vai ter coisas como, por exemplo, o que vai servir depois? Ué, vem casar, tem que vir casar. Entendeu? Mas eu sei de onde? Ah, sei lá, eu até sei, mas enfim, o fato é que não tá em todas as culturas ser viver casado. Isso é uma coisa absolutamente regional, local, né? Então, assim, esses protocolos são tradições, né? É que tem um fundo histórico, tem fundo histórico. Mas as coisas se adaptam, o tempo passa, as coisas mudam, as pessoas não são sempre as mesmas. O que existia antigamente? Era uma coisa que chamava-se casamentos morganáticos. Era isso. Casamento morganático era quando alguém da família de primeira linhagem se casava com alguém que não era de outra família real de primeira linhagem. Então, as pessoas, os filhos advindos desse casamento não podiam pleitear sucessão à coroa. Obviamente, como as famílias reais cada vez ficavam menores, todo mundo era para de todo mundo, já não dá mais ninguém para casar com ninguém. É o caso do que a gente vive hoje em dia na Europa. Todo mundo é primo. Todo mundo é primo. Tem quem porque tinha cinco você vai juntando, 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 fora que todo mundo é primo. Então, o que aconteceu? A história dos casamentos morganáticos acabaram. Hoje em dia, se a coroa permitiu, se o parlamento se for o caso, se eles aceitaram os frutos desse casamento, sejam eles com quem for. quer dizer que serão passíveis de ascender ao trono. É o caso da Métima Reina. O que vai acontecer? O Racun ainda é príncipe. Ela tem um filho homem com o Racun. Então, o Racun, quando for, quer dizer, quando o filho dela com o Racun for rei, ele vai ter um meio irmão por parte de mãe, que é uma coisa que nunca ninguém tinha visto antes. Porque as pessoas tinham meio irmão por parte de pai, por causa das amantes e essas coisas. Mas meio irmão por parte de mãe é a primeira vez que vai acontecer. Entendeu? E ele vai ser mesmo. está tudo certo. Então, falando em mãe, mãe solteira, a Megan foi uma divorciada e se casou de irmão. Letícia, de Espanha. rainha de Espanha, casada com Felipe, filho de João Carlos. Ela é rainha de Espanha, filha do rei de Espanha, casada com o rei de Espanha. Divorciada. Casou-se na igreja. Ela era casada no civil e nesse casamento de civil. Ela foi casada com o professor dela durante um ano e depois divorciou-se dele. Conheceu o Felipe e Felipe disse, vou casar com ela. E aí? Deus nos acuda. Entendeu? Confusão. Tudo que tinha direito. Bom, vou casar com ela. mas ela não era casada na igreja, ela era casada só no civil. Bom, então, não quiseram nem saber. O pai gostou? Não, a mãe menos ainda. Até porque a mãe de Felipe, que é rainha Sofia, a mãe de Felipe, é filha do rei Constantino, da Grécia. Ela é princesa de Grécia. Ela era mulher do rei Concar. E ela é mãe do rei Felipe. Ela tem três condições de rainha. Ela não achou engraçado o filho dela casar com a fulana que era divorciada, não. jornalista, enfim, origem ilustríssima desconhecida. Ilustríssima desconhecida. E aqui, me fala sobre o que que é, sabe o que que a rainha achou do vestido branco da Meghan por ela ser uma divorciada? O que que a Bebete, a Lilibete achou disso? A rainha Elizabeth é uma pessoa extremamente sábia e ela ela conhece a monarquia muito bem, melhor que qualquer pessoa. Como ela se refere à monarquia? Afirma. Afirma. Afirma o negócio. É. É. Isso é um negócio, é um bom negócio. Sim. É um negócio que tem mil e duzentos anos e continua dando muito dinheiro. Não vale a pena você arriscar. Certo? Certo. É. A primeira vez que ela interferiu nesse assunto foi no casamento de Margaret, a irmã dela. Ninguém. Catástrofe. É. É aquela... A Margaret se apaixonou por Peter Towson que era um ajudante de ordens do pai. Era divorciado com três filhos. E a Margaret não pôde casar com... A Margaret acabou casando com o Otis Neuro, que era um fotógrafo, enfim. Com quem ela teve dois filhos. Mas foi um catástrofe. Ela foi profundamente infeliz. Ela... Não era o que ela queria. Não deu certo. Não deu certo. Ela pintou todas possíveis imaginárias porque não era o que ela queria. Você ficar casado com alguém que você quer já é uma altura da força. Entendeu? Com alguém que não era exatamente o que você estava procurando. Bom, ela insistiu nesse assunto do ideal. No filho dela com o Charles. olha o tamanho da confusão que essa mulher arranjou. Para todo mundo. Por quê? O Charles ficou infeliz. A Daiana ficou infeliz. Esses netos sofreram bárbaramente. Certo? Acabou-se criando uma série de rumores a respeito do que que teria motivado, de como teria sido uma exposição, um monte de escândalo, uma baixaria na internet, nas redes, em tudo quanto era canto. Precisava daquilo? Desgastou a imagem dela e da monarquia enormemente. porque hoje a gente vê o Charles e a Camila como um amor que resistiu a tudo isso também. Exato. Certo. Entendeu? Eu acho ela uma trubufua, medonha, feia de doer. Mas eu também, como eu acho que também é medonho, eles fazem um carbozal perfeito. Eles devem ter se conhecido, inclusive, na fila dos feios. Os feios do lado de cá e os feios do lado de lá. Eles estavam do lado de cá dos feios e eles se conheceram ali na fila. Deve ter sido isso. Porque não podem ser mais medonhos, todos nós. Ele é o desenchabido e ela é a nojambrada. Ela está sempre mal. Não importa o que aconteça, ela está mal. A roupa não cai bem, ela parece uma pata andando, mas, sim, eles estão felizes. Então, passou o desenho. Parece piada pronta, não é? Ela é a duquesa da Cornualha, não é isso? É, 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 como eu digo, é o único caso de conto de histórias de fadas. Primeiro, o príncipe é sapo, o príncipe não é frito. Depois, ele larga a princesa e foge com a bruxa. O que é isso? A mulher é uma bruxa, ela é muito feia. Ela é muito feia, muito. Mas ele também é muito feio, coitado. Eu te digo, o príncipe é sapo, o príncipe não é príncipe. Não, ele é um sapo, tadinha a Dayana. Ainda bem que as crianças ficaram muito bonitinhas, eu acho, graças a que puxaram a mãe. E também tem o seguinte, o Charles, ele é maior jovem, ele é esquisitão, mas ele deve ter sido a maior dele, porque o pai dele era um homem velhíssimo. Entendeu? Ele, ele deu muita, a genética não contribuiu ali em grandes coisas, não. mas o pai dele era lindo, lindo, mas lindo, de matar de bonito. Entendeu? E a mãe? O pai dele era bonito aos 80 anos de idade. Como é que um homem vai ser bonito aos 80 anos de idade? É, verdade. Ele não, ele sempre foi esquisitão. Ele sempre teve essa cara de dombo com aquelas orelhas, assim, parece que vai levantar a vó. Tadinho. Ah, eu gostaria muito de estar vendo as perguntas do Instagram. Você que está aí em casa, manda para a gente, entra aqui no YouTube, que o Danilo e a Verônica estão no nosso backstage, prontos para encaminhar a sua pergunta para a Fernanda. E aqui, Fernanda, teve quebra de protocolos no casamento da Kate e do William? Olha, assim, no casamento da Kate e do William, até que não houve nada, assim, de o que que acontece? Eu vou dizer para você, quando a rainha Elizabeth casou, não tinha essa coisa das celebridades irem a casamento reais, tá? Quando a princesa Diana casou, já tinha um ou dois. No casamento da William, metade. Metade era, era os amigos da mãe, os cantores de rock, era jogador de futebol, tinha de tudo, entendeu? Então, assim, isso já foi grande novidade, tá? Agora, a maior de todas as novidades é o fato de que a Kate, né? A duquesa de Cambridge, que é a Kate Middleton, ela é absolutamente plebeia. O pai dela era comissário de bordo, a mãe também. Eles montaram uma firma de vender material para a festa na internet e ficaram rindo. Pronto, foi isso aí. Mas, eles não têm nenhuma relação, porque a Diana, tá? A Diana descende de um rei, tá? O irmão, ela tinha uma tiara que era da família dela, que foi com a qual ela casou. Ela é, ela faz parte da nobreza, ela não é de primeiro escalão, mas ela é nobre, tá? O pai dela era conde de Spencer, então, ela é nobre, né? A Kate Middleton, zero, igual a mim e você, mais nada, entendeu? Nenhuma diferença. Então, assim, isso é um grande quebra de protocolo. Um futuro rei de linhagem direta que casa com uma mulher que ninguém nem nunca viu, nem sabe quem é, nem como que chegou ali, vida da publicitária de bordo, e isso era absolutamente inédito para os padrões ingleses. É. Mas a Kate, ela se tornou uma boa, como é que você diz? Uma boa, uma boa nora, mas... A mais fiel súdita. A mais fiel súdita, súdita, é. Eu acho que a Kate queria muito, casar com o Ílion, queria muito ser mãe de rei, mulher de rei, queria ser rainha e topou essa parada. É. Porque é uma parada indigesta, bem indigesta. Mas é, pois é, com certeza, mas ela deve ser tão apaixonada também, porque às vezes a gente, a mulher pode topar, nos primeiros anos, mas eu acho que ela demonstra, eu vejo muito amor nos olhos dela, eu não sei. Ela também tem um temperamento que se presta para o papel, que é uma coisa que nem sempre acontece. A rainha Elizabeth, ela própria, tem um temperamento que se presta para o papel, tá? de ser uma pessoa conciliadora, de ser uma pessoa responsável, de ser uma pessoa que se incumbe de suas tarefas. que se tivesse nascido primeiro, ia tocar uma barata boa, rápido, entendeu? Era uma locação para isso, falava besteira, formava, bebeia, usava roupa decotada, tudo que não podia, tudo que não podia, não estava nem aí fora do Brasil, entendeu? Nem fora da Inglaterra, nem em Quê, mas nem em Greenwich, nem em lugar nenhum, ela fazia o que ela achava que tinha que fazer. então assim, ela tem uma visita dela, que ela vai aos Estados Unidos com o Lord Neuro, né? E a rainha recomenda a ela 500 mil coisas, porque é meio comercial aquele negócio. E lá na Casa Branca ela pinta a sapequeira, fala tudo que não bebe, entendeu? Todo mundo fica sabendo, sai tudo quanto é jornal e tal. Enfim, eu acho que a Kate tem esse perfil da pessoa que quer fazer tudo, tem gente que cabe em caixinha, ué, tem nada de rato, não? Não, e é legal, a gente precisa, as pessoas são diferentes e graças a Deus e enfim, eu sou fã da Kate, eu acho ela aquela aquela bela educada e dolar, né? Muito linda e ela é feliz assim e eu acho isso muito legal hoje em dia. Assim como eu acho muito legal também não ser assim, tá? como a Margaret que no decão ouvia assim. Eu acho que a pessoa seja o que ela pode ser, o que ela aguenta ser, o que ela... Exatamente. Exatamente. Eu não acho que a Megan fosse uma pessoa que tivesse esse talento. Ah, com certeza. Já vimos nos primeiros anos de casamento que o talento dela é... É. E aqui? Eu acho que assim, e eu acho que o temperamento do William, tá? É um temperamento também mais suave, mais cordato, sabe? É mais tranquilo. O Harry é uma pessoa mais insubordinada. Aventureiro, né? é o trabalho. A Baiana teve uma preocupação grande com que esses filhos pudessem ser o melhor de suas possibilidades. Então, eles foram criados com permissão para desenvolver suas habilidades, seus talentos, suas coisas, tá? Então, eu acho que isso fez com que aflorassem dois temperamentos muito distintos, né? E, obviamente, se pessoas são tão diferentes, escolheriam, certamente, mulheres diferentes também, entendeu? É. Então, assim, ah, mas, e há uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta é o seguinte, quando se fala em casamento real, as pessoas pensam nos príncipes e nas princesas. Pois bem, casamento real, a definição é casamento de príncipe herdeiro e de rei. Então, assim, o casamento do Harry não é um casamento real. O casamento da Beatriz não é um casamento real. Da Eugênia não é casamento real. É. Casamento real era do Charles, depois do William, e o próximo será do Jorge. Não é porque o casamento está acontecendo na realeza, no castelo, que ele é um casamento real, hein, pessoal? O casamento só é um casamento real quando é alguém na linha direta de sucessão ao trono. A rainha Elizabeth, quando casou-se, era um casamento real, porque o pai dela já era rei. O pai dela, quando casou-se, não era, não. Quando o pai dela casou-se, ele era o Harry. Ele era o Duke de York. Ele não era o sucessor do rei. Certo? O Duke de York, que era o futuro rei da Inglaterra, avidicou para ele. Por amor, não foi? Foi por amor. E há muitas coisas ali que importam. E eu acho. E eu acho que ele achava aquela vida um saco para mim. Ele era uma pessoa com um temperamento como o da Margaret, como o do Harry, que não eram pessoas cordatas, não eram pessoas, não são pessoas, assim, eram pessoas com uma certa irreverência. E ele achava, as vantagens de ser o príncipe de Gades eram muito boas. Ele gostava, agora, aquelas responsabilidades que ele não queria, não. Sabe? Não sei quantas... Você sabe qual é a agenda de uma rainha da Inglaterra? Só para você ter uma ideia, quando sua majestade tinha todos os compromissos agendados, porque hoje em dia tem uma certa negociação, as tarefas estão distribuídas entre os membros da família. Porque tem o William, tem a Kate, tem o Charles e tem a Camila, tem a rainha Elizabeth e não vai demorar muito o Jorge vai estar nessa brincadeira também. Hoje em dia tem cinco pessoas que estão fazendo esse papel. Mas, antigamente, quando chegava no dia 1º de janeiro, essa pobre, essa velhinha, tinha 417 compromissos agendados antes do ano começar. Isso, se ninguém casasse, se ninguém morresse, se não inaugurasse nada, se não fosse convidada para coisa nenhuma, mas se nada acontecesse no planeta, durante aquele ano, 417 compromissos para ele, dá mais de um por dia. Fora, as viagens, fora, enfim, você acha que alguém quer essa vida? Eu não queria. Acho que o seu reino ganhou o melhor. Com certeza. Com certeza. E aqui, agora, saindo um pouquinho da coisa do casamento, que a gente já saiu, vamos falar dos presidentes americanos, quando conheceram a Bebete. Primeiro, foi o Trump que fez, você coloca gafes e Trump é meio que sinônimo quando a gente fala desse assunto aqui e faz alguma busca. Mas o Biden e a dama dele, a Gila, o Biden e o Joe Biden, eles cometeram alguma gafes também? Ingressas. Mas, assim, eu não sei se você reparou, mas, por exemplo, no Trooping of the Color, que eles vão, que é o aniversário dela, eles vão no dia seguinte tomar um chá com ela. Se faz uma frase que todo mundo conhece, que diz assim, em Roma, como os romanos. Como os romanos. Então, presta atenção. Na Inglaterra, como os ingleses. Como os ingleses. A primeira das coisas, é assim, na casa da rainha, as reverências são obrigatórias. Não é uma opção. Você não faz uma reverência para ela na sua casa. Na casa dela, você faz sim. Só que não abaixa para a rainha outra rainha. Tirando o resto, todo mundo abaixa. Eles tinham que estar abaixados porque estão na casa dela. Ele pode até não reverenciar ela lá na Casa Branca, no Castelo de Winsor, com certeza. De obrigação. Não podia ter estendido. Primeiro, você já não estendeu a mão. Já para começar. a rainha que fala com você, não é você que fala com ela. Você não pode se dirigir a ela. Só uma justidade de uma pessoa extremamente educada e, obviamente, as pessoas não conhecem o protocolo, mas ela conhece. Ela facilita muito porque, quando as pessoas que vêm para visitá-la, sendo chefe do Estado, ela se precipita na direção de cumprimentá-los para que não fique constrangimento. Mas ele não podia não ter baixado a cabeça. E a Jill não podia não ter feito ali o misão semi dela. Ele tinha que estar à direita dela e não à esquerda. Ele não podia estar de óculos escuros. Não tem muita coisa, mas eu vi que o cerimonial ali estava micado, porque não fizeram nada de muito direito, não. É, vão tirar a foto dela no G7, tá? Então, o potão são ajustadas sentadas, no meio, e aquele monte de gente volta. Cara, a bolsa dela está no chão. A foto é ela sentada e a bolsa dela no chão. Não tinha ninguém para segurar a bolsa dela. O que é isso? Como é? Não tinha ninguém que ligado desse tipo de coisa, entendeu? Então, é... Tem um cerimonial, o palácio... O palácio não tem um cerimonial que instrui todos os visitantes? Deve ter o visto, acho que deve estar tudo com um bom vídeo, porque não... Ou será que ele foi instruído e não quis fazer a regra? tem que entrar por aqui, vai sair por aqui, vai sair por aqui, vai ser quem me chamar, vai se dizer isso, vai se dizer... Está tudo escritinho lá. Eles leram, aí eu já não sei. Porque tem muito, muito presidente americano que deu gasto, muita primeira dama, dama que deu gasto, tem muita gente. assim, a própria... Jaqueline Kennedy e o Kennedy deram 500 aos carros, entendeu? E o Trump agora, ele foi passar a revista na guarda, não te parou na frente da Elisabeth, você não anda nem do lado dela, você tem que andar dois passos atrás, isso é o protocolo, entendeu? O marido dela não anda do lado dela, você vai na frente para saber quem é você. Essa cena foi engraçada, virou meme. Ele é um traço, aquele ali é um... Aquilo ali é um desacerto genético. Eu sou suspeita para ser testada. Ele chega a ser engraçado, de tão... Ele é um meme. Ele é bufo, ele parece um clown, entendeu? É um bozo, é uma coisa assim... Não sei lá. Quando eu penso, entendeu, no presidente Obama, que era um poço de elegância, um poço de elegância, e você topa com aquela coisa, porque aquilo é uma coisa que nem é uma pessoa, na minha opinião. Então, assim, você vê, assim, tem uma foto, eu tenho uma foto até no meu perfil lá do Instagram, que tem o presidente Obama cumprimentando o imperador heroíto e o Donald Trump cumprimentando o heroíto. E aí, como é dizer, para você ver a diferença entre um gentleman e um bobalhão? Ele é um bobalhão, ele é um bobalhão, entendeu? O Obama é uma pessoa que sabe o que é você estar diante de um imperador da casa do Crisântimo. São sete mil anos de história. Esse homem tem a dinastia mais longa depois da da de da Etiópia, né? Que são descendentes da Rainha de Sabá e do Rei Davi, né? Estão na Bíblia. O Crisântimo, o trono do Crisântimo, são sete mil anos de história. Você não estende a mão para esse cara e sacode como se ele fosse, entendeu? Seu vizinho, ele não é, né? Mas ele é um bobalhão, então, ele vai entrar para a história como bobalhão, que, aliás, é o que ele é, entendeu? Ele vai entrar como sujeito que não tomou nenhuma providência a respeito da pandemia, como sujeito que cumprimentou o heroíto como se fosse colega de colégio, como sujeito que fez, que largou a Rainha falando sozinha. Ela é Rainha? Ela não é Rainha, mas ninguém o caso. Ela tem 90 e tantos anos. É, por aí também. De 92 anos, ela tem Rainha. Não importa a classe social, se ela tem 90 anos. Podia ser a faxineira dele. Você não tem uma mulher de 92 anos e larga ela falando sozinha. Entendeu? Com certeza. É muita grosseria. É muita, é muita, não é pouca, não. Por exemplo, se você quer ver uma quebra de protocolo que eu acho muito bonitinha, a Rainha não pode ser tocada em nenhuma circunstância. Tá? Quando eles, no encontro do Obama e da Michelle, do Barack Obama e da Michelle Obama, com sua majestade, eu acho que já era a quarta ou quinta vez que se encontravam, né? A Michelle Obama botou a mão no ombro dela para acompanhar ela na direção do lugar para onde deviam ir. Tá? É protocolar? É protocolar? O que aconteceu? O que aconteceu? A Michelle botou a mão no ombro dela e a Rainha botou a mão na cintura da Michelle. Ah, lembrei dessa foto. É um jeito de dizer tudo bem. Eu costumo, eu tenho essa foto também publicada, né? e eu digo algumas vezes as rainhas se reconhecem mesmo quando não são da realeza. Michelle Obama é uma pessoa extremamente especial. Sua majestade sabe disso. Conversou muito de eles. Participou de muitas histórias que se cruzaram com os netos, com o filho, né? sabe quem é a Michelle Obama e sabe quem é a Melania Trav também, claro. Até eu que não sou a Rainha eu sei. Então, assim, é um jeito dela de dizer tudo bem, você é da minha turma. Perfeito. É um carinho. É um carinho. É um carinho. Carinho vale. Gente, eu tenho algumas coisas, sabe, Melania, são absolutamente protocolares, não são a decisão dela. Rainha, agora, quem ela abraça é sim. Então, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso esteve na Inglaterra e foi recebido por ela para um jantar, o que ela usava? Ela usava uma tiara de águas marinhas, um cordão de águas marinhas, trincos de águas marinhas, que foram presentes de Assis Chaturian para ela quando ela veio ao Brasil. Você acha que ela escolheu essa joia? Não. Tem uma pessoa que está encarregada, tem que ver, fulano de tal, vê, enliste tudo que ele já deu para ela. Então, assim, vai usar esse, vai usar aquele, está por ver se ela não escolheu nem a roupa dela, escolheu a joia, imagina. Entendeu? Então, isso é um protocolo, isso não é uma decisão dela. Se ela vai ou não usar as águas marinhas, isso aí tem gente para resolver. Quem que ela abraça é uma decisão dela, sim. Então, por isso que eu digo para você, não são muitas as oportunidades que sua majestade tem de se manifestar e expressar intenção em algo. é prestar atenção porque às vezes é pequenininho, é sutil, muito, muito, é um bracinho assim que levanta, sabe? Mas aquilo que diz muita coisa. Sim. Muito bom. Chegaram duas perguntas aqui, já estamos com quase uma hora de live. Quem paga o casamento real? Depende, assim, o casamento real do futuro rei, ou seja, do William, quando o Jorge casar, quem paga é o estado, a coroa. Quem paga o casamento do Harry, o pai dele, ele conhece. O pai dele. O pai dele. O pai dele. O pai da terra, temos isso. Não é problema. E essa história do pai da noiva paga o casamento? Ah, você já falou isso no início da live. Presta atenção. para a avó do noivo tiver uma fortuna de sei lá quanto, você vai discutir com alguém que vai pagar? Exatamente. Não, mas ainda vou dizer que está achando ótimo. Gosto até a besta. O dia que meu pai tinha, eu vou aproveitar para comprar um cabeleireiro novo para procurar, sei lá, comprar roupa, sei lá o que eu vou fazer. Não é como você mensurar, presta atenção. Quando você fala de um casamento real, você está falando de milhões de euros. É. Você não está falando de The Red, meu quadro. Entendeu? Não são. Ah, não, mas gastou dois milhão. Que dois milhão, meu amigo. Dois milhão não vai levar a música, a flor, a quantidade de flor que vai pôr, entendeu? A contratação de outros músicos. Eu não sei se você sabe, a família real tem por protocolo não aceitar presentes. Sim, fala sobre isso. Então, assim, por exemplo, não, eu sou, aquele Tecanaua, por exemplo, que cantou no casamento do Charles, que é uma soprano maravilhosa, neozelandesa, famosa, escolha, do príncipe Charles e da princesa Diana. Ela disse, não, faço questão absoluta de cantar no casamento deles. Seu Caxia. Não aceitam, não aceitam desconto. Entendeu? Então, assim, quem que pagou, a coroa pagou. O casamento do Charles, a coroa pagou. O casamento do William, a coroa pagou. O casamento do Harry, da Beatriz, da Eugênia, da Azar, todo mundo. Mas aí, o seu pai se informa disso. Ou então, fala com a vó, que é também outra solução, muito boa. Outra pergunta aqui. Existe alguma regra para a escolha dos padrinhos? Não existe. Na verdade, casamento na Inglaterra não tem padrinhos. Você tem um padrinho do noivo, e você tem uma madrinha da noiva. O padrinho do noivo é normalmente o irmão dele. E a madrinha da noiva normalmente é a irmã dela. E é só isso. Essa coisa desse desfile que tem aqui no Rossi, não, não tem nada disso. Pois é, da onde surgiu? Tem alguma regra? Existe alguma regra para padrinhos? Porque tem casais que usam dois padrinhos, tem casais que colocam quinze de cada lado? A origem dos padrinhos de casamento é o Império Romano, que não existia também, no Império Romano não existe nenhum tipo de certidão civil de casamento. Então, quando as pessoas viviam juntas, chegava uma hora, se desse o bololo qualquer, certo? Se desse qualquer encrenca, você ia para ver do juiz. Você levava uma pessoa que dizia que você tinha vivido com aquele cara aquele X de tempo, e ele levava uma pessoa que dizia que tinha vivido com aquela criatura aquele tempo e cada um deles contava as histórias a respeito do casamento, certo? E o juiz tentava tirar uma média para resolver a história. Então, eram pessoas que atestavam que aquelas pessoas tinham sido casadas, estavam casadas, tinham vivido juntas. E assim foi. Quando você tem no código, no aponeônico, mas é 1800 e não sei o quezinho, é que vai aparecer a figura do padrinho que assina a certidão. Então, é isso aí. É isso aí. E antigamente, quando os meus pais casaram, eram casais que eram bem casados, que era uma maneira de você pedir uma bênção, entendeu? Então, eram pessoas mais velhas e casadas. perfeito. Respondido. Agora, tem uma pergunta que... Deixa eu colocar meu óculos. por que que o casal... Por que que o casal recebe o nome do noivo, senhor e senhora Biden, senhor e senhora Trump? É, assim, por que? O que que aconteceu? O nome do homem, né? As mulheres só vão passar a existir como seres, eu acho que é no século XIX. Até então, elas são meras máquinas de reprodução. Você não queria seu sobrenome num filho seu e uma chocadeira. Então, e como mulher só uma chocadeira, o nome dela? Se você fazer uma ideia, a questão feminina é tão grave que até o final do século XIX, os livros publicados são, assim, autor pulando de tal, e as mulheres escrito por uma senhora. Olha! Por uma senhora. É, por uma senhora. É, lady. É, lady. Quem é que eu sou? Ninguém conhece. No meu caso. Entendeu? Então, é por isso. Tanto é, e isso está mudando, que você vai ver que hoje em dia eu já conheço um casal, tá? Em que ele tem o nome dela e ela tem o nome dele. E eles fizeram uma família nova onde os filhos e eles têm o mesmo sobrenome. É, eu conheço na minha família mesmo um casal que ela pegou o sobrenome da mãe dele. porque porque ela quis, porque ela deu toda a força, porque em milhões de motivos ela quis usar o sobrenome da mãe, ela quis homenagear a mãe, perpetuar o sobrenome da mãe. Então, pronto. E tudo muito, então está todo mundo muito feliz assim e está lindo. E pronto. Eu acho assim, eu conheço um casal onde ela ficou com o sobrenome dele e ele ficou com o sobrenome dela. então o filho deles e eles os três, não é verdade? Os três têm o mesmo sobrenome inteiro. Entendeu? Ele ficou com o sobrenome dela e ela com o dele. Pronto. Bonito. Bonito isso. Eu acho legal, eu acho legal, eu acho muito razoável, eu acho ponderado, eu acho acertado. Entendeu? É. É uma nova família, um novo núcleo. Sim. De onde surgiram as lapelas no terno dos homens? Qual é a tradição? A flor da lapela? É, a florzinha. 1840. 1840, a rainha Vitória. Ela, no dia do casamento, manda umas flores para ele, mas vamos combinar que não tem internet, não tem exato, tem nada, né? Então, assim, ele recebe as flores e se será que ela vai saber que eu recebi ou não, ele tira um pedacinho das flores que vem no buquê que ela mandou e bota no terno dele, na lapela esquerda, para ela saber que ele recebeu as flores. E, a partir daí, os homens passam a botar as flores nas lapelas. Ai, que bacana! não sabia disso. A rainha Vitória, ela fez várias inovações, né? Muitas. Na época dela. Muitas. Ela tem muita coisa ligada à área do casamento. E, hoje em dia, é obrigatório a gente... Obrigatório não, né? Nada é nada. Não tem nada obrigatório hoje em dia no mundo do casamento, Mas, hoje em dia, ainda se usa colocar as flores do buquê na lapela ou... não faz... Isso não foi à frente. Hoje, tarde, eu fiz uma live falando sobre tradições, né? Obviamente, as coisas vão se adaptando. Ah, Fernanda, mas aí, como é que fica isso? Então, quer dizer, então, que as tradições nunca vão existir. Claro que vão. Mas, assim, os significados é que vão se perdendo. Então, assim, imagina se alguém vai pegar o pau-buquê, tirar um pedaço para botar... Você não vai se pagar para o buquê de jeito nenhum. Não quero, entendeu? Manda, tem sua mãe para comprar um carro, botar aí para você. Ah, sai você, fala com seus amigos, vocês três resolvem isso junto. Entendeu? A gente... Né? É, hoje em dia é outra coisa, tudo muito prático. Mas, realmente, imagina o trabalho. Ah, mas isso perdeu a graça. Eu quero ver você achar engraçado quando você tivesse que usar um espartilho e botar anquinhas e passar na roleta do metrô se você achar isso engraçado. Entendeu? Ah, porque, assim, na hora do buquê você quer perder a graça. Mas e aí? tudo vai se adaptando. Tudo vai se transformando para caber dentro da realidade de hoje. Tudo. Entendeu? No formato do copo, a roupa que você veste, o sapato que você... Tudo. Tudo. Vai lá. Ah, olha, esse assunto é muito bom, mas nós já estamos a uma hora e dez. Pessoal, desculpa o atraso. A live vai ficar gravada. Vou divulgar o link para todo mundo assistir depois. Não é live, é um programa, é um bate-papo. Acho que as perguntas que chegaram foram respondidas. e se você tiver mais perguntas, encaminhe que a Fernanda te responde. Ah, e outra coisa, para quem não sabe, arroba Fernanda Brito Protocolo. Quase todos os dias tem uma dica, né, de comportamento, a história... Fernanda é professora da história dos costumes e dá uma dica para você. Então, acompanhe o Instagram que sempre tem uma dica bacana e muito útil, especialmente para você que é cerimonialista e trabalha com protocolos, tradições, pessoas diferentes. Fernanda, foi um prazer, foi maravilhoso. Eu tenho tudo disso em mês de julho. Ah, conta desse curso. Quando, aonde, inscrições, aonde, como é que faz? Vocês podem entrar, indo lá no arroba Fernanda Brito, vocês vão achar. Eu vou contar um pouco da história das coisas, porque, quando você sabe o porquê das coisas, é até mais fácil você dizer não quero fazer desse jeito, né? Então, assim, eu vou contar a história primeiro da mesa, né? E de onde que apareceu a faca, o garfo, o colher, quem trouxe, de onde, como chegou, como veio, quem, quem, quem usou primeiro, quem transformou, como que ficou a cor de Luiz, o que que Luiz trouxe, né? De Luiz 14, como a instrução de Versailles, como isso tudo veio impactar a vida da gente hoje, nas tradições que a gente professa, nas coisas que a gente mantém, na forma como a gente recebe na nossa casa e coisas desse jeito, né? O que que é que a história nos mostra? Mostra coisas muito interessantes e uma das coisas é o processo de civilização, como que ele aconteceu, de onde que isso vem? Isso é uma história que eu diria vale a pena ser conhecida e a ideia do curso é falar sobre isso. É como nós nos separamos das outras classes de animais e nos transformamos no que somos hoje, considerados civilizados, porque progredimos, aonde foi que, em determinado momento, a gente cindiu com o resto. Maravilhoso. E aí vocês vão poder fazer perguntas as mais diversas, sobre as coisas as mais incríveis. Por exemplo, esse curso é online? Os do mundo, 10 objetos mais antes do mundo, com mais de 20 mil anos e uma colher. Colher? É. E um sapato. Interessante. Com mais de 20 mil anos. E aí você que está em casa sabia disso? E vai ser online? Vai ser presencial? É, para todo mundo, Manaus, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, qualquer lugar, para poder ouvir. Eu ouço, ouvia muito essa queixa de alguns alunos que vinham para a curso, que eu dava, mas aqui também é longe para mim, e tal, e tal. Agora tem mais longe, agora ficou tudo igual, entendeu? Niterói, entendeu? O fim do mundo. Tudo a mesma coisa, tudo do lado. E será que todo mundo subiu? O que será que aconteceu? O que será Bernardo, está me ouvindo? Improvisa. Oi. Bom, então assim, voltando para a história do curso, vamos lá. Então assim, tem muitas das coisas interessantes que a gente vive, que a gente faz, que a gente comenta, e tem coisa que a gente nem sabe o que está fazendo. Coisas como, por exemplo, o que você anda do lado direito da rua? Tem uma razão. é Napoleão Bonapá. Por que a faca está na mão direita? Tem uma razão, é o demônio. Por que que é que você dá presente de casamento? E o bolo do casamento? Por que que é que apareceu o bolo de casamento? Quem inventou o bolo de casamento? Em que momento que isso aconteceu? Em que momento as pessoas sentaram para se comer, para se confraternizar e comer? Acho engraçado. Se você pensar, Jesus Cristo tinha doze amigos, podia ter convidado eles com uma pelada, não chamou. Chamou para uma ceia. Então, todas essas coisas que a gente não se dá conta, mas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, elas têm uma origem. e normalmente essa origem é muito mais interessante do que as pessoas se dão conta. Então, eu quero falar sobre isso. Eu quero contar por que o Isabel quando causa, por que tem suplá na mesa? Quem inventou o guardanapo? Quem botou ele quadrado? Por que tocar música quando causa? E quem escolheu o que era a música que era? Ai, a Vitória. Ela era uma grande mecenas e Mendelssohn era um desses apadrinhados dela. E ele estava na corte dela quando ele compôs aquilo que as pessoas pensam que é uma marcha no oficial. Não, é uma marcha de guerra. E ela gosta desse pedaço. Então, quando a filha dela vai casar, ela diz a ele será que se dava para você tocar aquele pedaço que eu gosto da ópera na saída dela? Claro que pode, não tem problema nenhum. E aí ficaram achando que era uma marcha no oficial. Então, tem muita coisa, muita coisa que a gente faz, que a gente carrega adiante, que a gente passa para filhos, que a gente aprendeu com mãe, com vó e tem uma origem. E essa origem é sempre extremamente sutil. Não vale a pena abrir mão disso. Não vale a pena abrir mão desses costumes. Ou se for abrir mão, saber sobre sobre o que que você está se apartando. do que que é que você está se separando quando escolhe não praticar determinados protocolos. Acho que isso é a ideia do curso. Um pouco da história engraçada, como, por exemplo, você pinta a unha do pé. Você sabe que a primeira pessoa a pintar a unha do pé foi Josefina, a mãe de Napoleão? Até então, ninguém pintava a unha do pé. Josefina entrou na menopausa, tinha um calor de pau, tinha um sapateiro, mandou cortar as frentes dos sapatos. Cortou a frente dos sapatos, e não cortou a frente dos sapatos, criou as sandálias, essas sandálias que a gente usa hoje em dia. E aí achou que se ela pintava a unha da mão, devia pintar a unha do pé. Então, a primeira mulher a pintar a unha do pé foi Josefina. E assim, feito isso, tem muita coisa a mais. E a gente vai aprender isso já no curso. Vem que eu conto mais. Um abraço enorme, prazer enorme ter vocês aqui. Foi super legal, adorei contar histórias, porque isso é mesmo o que eu gosto de fazer, é de contar histórias. Um beijo grande, um beijo grande para a Lorena e para toda a turma do Casa Tomedo. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.